Um Pude Atrás de olhos fixados nos meus Um Pude Atrás do Espelho que está e olhos fixados nos meus há alguém que passou por cá Seguiu, ó Deus, dará, deixando os olhos meus verus. Ó algarim que penso por cá, e seguiu, ó Deus, dará, deixando os olhos meus verus. Quem dorme na minha cama, e tenta sonhar meus sonhos. Quem dorme na minha cama, e tenta sonhar meus sonhos. Ó algarim que morreu nesta cama, e lá de longe me chama, misturado nos meus sonhos. Ó algarim que morreu nesta cama, e lá de longe me chama, misturado nos meus sonhos. Tudo o que faço, não faço, outros fizeram assim. Tudo o que eu faço, não faço, outros fizeram assim. Ai, dai, este meu cansaço, de sentir que quando vas, não é feito só por mim. Ai, dai, este meu cansaço, de sentir que quando faço, não é feito só por mim.